Um beija-flor salta nos olhos, outro no cádio e a gente vê que pode haver amor, se não me engano, que pode ser. E o ser humano ao mesmo tempo é o perdão e o pecado, o perigo no lado do amor, cuidado pra não se perder. Coração tem que ter e não ter razão, coração tem que ter e não ter razão. Toca nesse tom que é bom uma peça, tempo não tem prensa de passar. Toca sempre nessa mesma tecla, mescla de amor e música. Os sons cristais de um piano são bons sinais e a gente crê que pode haver amor, se não me engano, que pode ser. Um beija-flor salta nos olhos, outro no cádio e a gente vê que pode haver amor, se não me engano, que pode ser. E o ser humano ao mesmo tempo é o perdão e o pecado, o perigo no lado do amor, cuidado pra não se perder. Coração tem que ter e não ter razão, coração tem que ter e não ter razão. Toca nesse tom que é bom uma peça, tempo não tem prensa de passar. Toca sempre nessa mesma tecla, mescla de amor e música. Toca nesse tom que é bom uma peça, tempo não tem prensa de passar. Toca sempre nessa mesma tecla, mescla de amor e música. Toca sempre nessa mesma tecla, mescla de amor e música. Toca sempre nessa mesma tecla, mescla de amor e música.